Música Hoje é o dia do machixe Hoje é o dia do machixe Ó, eu trouxe, tá tudo dentro dessas sacolas aqui, Alexandrina Eu deixei você tirar pra poder ficar filmando aqui Aham, deixa eu tirar aqui, ó Esse machixe tá melhorzinho, né? Não é do bom ainda, mas tá melhor, né? Não é igual o meu do Taquinha, ó É, o seu é fresquinho, da sua horta aí Mas agora ele começa a falhar, né? É, agora é É frio Agora é Eu pensei que a Adriana foi É, eu tô É, daí dá pra ela ir raspando o machixe mais dentro Ah, você contava com um ajudante aí, né? Eu contava com um ajudante, né? Não, mas eu posso te ajudar Mas como você vai filmar? Eu vou filmar um pouquinho Daí eu te ajudo Então, o certo é usar o machixe mais verdinho, é isso? É, assim, ó Como? Essas daqui Quando eles estão mais verdes, não amarelos, né? Esse daqui é do meu quintal, é? Ah, esse é do seu quintal? Esse é do meu quintal Ah, é outra coisa Eu também planto machixe, gente É? Aqui, ó Ah, tá Esse é do meu quintal, ó Eu planto machixe, viu, gente? Legal Agora Agora esse daqui, ó Você vai fazer só do seu ou você vai fazer de todos? Vou fazer tudo Eu vou raspando aqui Ali, ó Tem que raspar Então tem que raspar pra fazer Tem que raspar isso aqui, ó Porque ele é durinho, esse aí, é? Ele é Ou é caça? Não, ele é espinho Espinho? É É um espinhozinho Alexandrina, vamos começar, então, lá Dizendo como que é esse machixe com leite de coco O machixe É o machixe com leite de coco E azeite de dendê Tá E o processo é? E também põe cheiro verde Cuento, tomate, cebola E tempero pronto Ah, aquele que você faz com sal e alho Aham, é E você aprendeu com quem ia fazer esse machixe, Alexandrina? Com a minha mãe de criação Com a dona senhar? Com a dona senhar Tá certo E ela come isso aí no dia a dia, assim? Ela comia no dia a dia Dia a dia, né? Vocês plantavam? Tinha na casa dela, é isso? Plantava Ela plantava Plantava É Legal Então, aí o processo é raspar o machixe É, raspar o machixe Depois você faz o que? Depois pica ele quadradinho Quadradinho Lava e pica ele quadradinho E aí põe pra cozinhar Ah, cozinha Mas cozinha só na água, é isso? Não, já cozinha com... Com os temperos Com os temperos Aí depois, por último, põe o leite de coco e o azeite de dendê Ah, tá E você não refoga os temperos antes, não, né? Não, não Tudo junto Tudo junto Então tá bom Mas é uma delícia o machixe Alexandre, não dá pra comer isso aqui cru, não? Diz o povo que come Mas eu mesmo nunca comi, não Vou comer, então Coma, pra você ver E diz Nossa, parece um pepino É, o pessoal acha que faz salada também Nossa, dá pra comer cruzinho, normal É, mas eu nunca comi, não É igualzinho o pepino É Ô, Alexandre, deixa eu falar uma coisa pra você Aproveitar que nós estamos nós dois aqui na fita aí Tem um cara do Espírito Santo Ah Que pediu pra eu dar um abraço pra você Ah, obrigada Aliás, entre muitos, né? Porque são muitos que mandam De Portugal, do Japão De vários lugares do mundo, né? Aham Fazer um abraço naquela mulher Falei assim, pode deixar que eu dou Tô muito chique Depois nós temos que dar um abraço ali Pra mostrar que eu tô dando o mesmo abraço Tô muito chique Então, daí Ele, eu falei assim Ó, eu posso dar Mas eu não vou dizer seu nome Porque senão os outros que Vão ficar com ciúme, né? É, é Ele falou, não tem problema Mas fala pra ela Que eu moro na rua Santa Alexandrina Nossa Aí eu falei assim Ah, mas então eu não vou esquecer Porque você é da cidade de Vitória E a Alexandrina combina com Vitória Pra mim Que é uma mulher vitoriosa, né? E muito E muito Aí ele falou assim Agradeça a ela Porque eu tava meio deprimido Que eu tava desempregado Nossa E aí eu assisti o vídeo da Alexandrina E eu fiquei pra cima Nossa Olha que legal Que legal É É uma maravilha Então por isso eu tô falando Aham Ele mandou agradecer especialmente Ah, obrigada Ele vai saber quem é Quando eu tiver Quando ele assistir o vídeo Obrigada Manda outro pra ele também Tá bom, então manda lá, ó Manda outro abraço Pra você de Vitória Pra você de Vitória Vitória é quase Bahia Já é sul da Bahia Chegando na Bahia Isso aqui com ovo também É uma delícia Com ovo? Com ovo Você cozinha e depois Frita o ovo E quebra o ovo dentro Faz tipo um ensopadozinho Com ovo É uma delícia Mexido, né? Mexidão É Alexandrina, acho que eu tô pegando A sua doença De fazer muito, viu? Aí já trago muita coisa Já trago muita coisa Aí vai dar muito trabalho pra nós Não, mas é rápido A gente tá indo rápido Um raspando, outro cortando A gente tá indo rápido A gente tá indo rápido Eu já reparei que você nunca refoga o tempero primeiro, né? Você joga tudo junto. Não, isso aí não precisa. Eu já jogo tudo pronto. Mas tem algum prato que você refoga o tempero primeiro ou não? Só o macarrão. Só o macarrão. Só o macarrão. Tá vendo? Beleza. Vamos lá. Só o macarrão. Aí não faz aquele barulhinho. Não. Até que fez um pouco. Fez um pouquinho, né? Menina, a panela aqui. Ixi, é pequena a panela. É pequena. Espera aí que eu vou achar a outra. Pra mexer não vai dar, né? Não. Você não colocou óleo, né? Não, eu ainda vou pôr um pouquinho. O óleo você sempre põe depois. É, eu põe depois. Já reparei também. Não, espera aí. Quer que eu pegue a panela aí? Eu quero aquela. Aquela enorme, né? Não, mas não filme o meu armário. Já filmei. Agora é tarde. Agora é tarde. Ixi, ó, ó. Não, daí o povo vai ficar com dó e falar assim, ah, vou dar um armário novo pra Alexandrina. Tem que te arrumar. Não, mas não vai ter que... Tem que me dar uma casa junto. Dá uma casa junto. Não, você não vai se ver se sair dessa? Porque essa aqui é muito gostosa. Nossa, mas isso é. Um Deus. Essa casa é meio caindo aos pedaços, mas ela é gostosa, né? Ela é muito gostosa, essa casa aí. Essa casa é muito gostosa. Essa casa é coração de mãe. Nossa. Ih, ó, e põe mãe nisso. Põe mãe. E põe mãe nisso, viu? Porque é muito gostosa mesmo essa casa. E agora, Alexandrina? Deixa sair quanto tempo aí nesse fogo? Ai, o tempo eu não sei. O tempo é aquele problema velho, né? É. É até ficar bom, né? É até ficar bom. Já sei. É, mas não... Tu não pôs o óleo ainda, né? Não. Ah, e vai pôr água quente também, não? Vou. Vou pra andar mais rápido. Ah, com a água vai mais rápido? Não, pra cozinhar. Aí já vai cozinhando, né? Tá. Porque senão tem que ficar mexendo aí, né? Não, não precisa. Eu tô mexendo pra juntar o tempero. Só pra misturar o tempero. É. Mas é assim, é meia hora, é uma hora? Quanto você acha? Acho que uma meia hora. Uma meia hora aí? É. Com uma tampa em cima? Aham. Vou tampar. Aí vai mais rápido também. É, também. Tá fazendo. Pronto. Eu ia aparentar um pouquinho, depois eu ponho a água. Ah, teve uma mulher aqui de Portugal que perguntou assim, ah, pede pra Alexandrina mostrar como ela faz aquele arroz soltinho dela. Ah! Eu falei assim, ó, eu nunca tinha pensado de fazer arroz com feijão, mas de repente, né? É. Aqui tem muita gente que vai gostar de saber como faz. Como faz o arroz soltinho? É. É. Você quer comer ele com carne? Isso aí? Porque se você quiser, eu tenho dois bifes. Não, pode ser... Pode ser ele puro? Pode ser puro com arroz. Não, mas com carne. Eu quero comer com arroz. Só com arroz? Tem feijão também? Tem feijão. Então eu como com arroz e feijão. E carne. Não precisa. Tem que ter dois bifes. Bom, tu quer fazer, faz. Mas, ó, o meu pequeno, bem pequeno assim, tá bom? Beleza, então agora... Eu vou fazer arroz. Hoje tem arroz, mas eu vou fazer. Ah, você vai fazer arroz? Então vamos mostrar o arroz também. Vamos. Vamos ver como é o arroz da Alexandrina. Ah, o meu arroz é muito simples. Bom, mas perguntaram como... É arroz branco? Sim, é arroz branco, é. É. É muito simples. Já começou? Olha, eu vou pôr aqui. Ah, mas esse arroz já tá lavado, não tá? Esse aqui já tá lavado. Como é que você fez? Você lavou? Eu lavei e deixei lá escoando. Mas tem que ficar quanto tempo escoando esse arroz? Eu lavei umas oito horas. Ah, então é... Quanto mais tempo ficar, melhor, né? Quanto mais tempo ficar, melhor. Então o segredo é lavar antes. É, mas... Você lava pra tirar aquela água branca? É, porque eu não gosto. Sai toda aquela água branca. Sai toda aquela água branca. Aqui eu não gosto de pôr com aquela água lá. Tem um que põe, né? Mas é muito caro. Você já botou o óleo numa xixe? Ainda não, né? Não. Deixa eu pôr. Eu já tava esquecendo, tá vendo? Pera aí. Ainda bem que eu tô aqui, hein? Olha. Não pode comer muito sal. Né? Ó aqui, ó. Não pode comer muito sal. Mas eu vou pôr aqui. Então é esse canto aí pro arroz. É, pro arroz. Deixa eu pegar o óleo. Agora eu vou pôr um... Não vai ser muito óleo no machixe. É, porque o leite de coco é oleoso, né? É, só um pouquinho. É, umas três colheres de sopa. É, umas três colheres de sopa. E agora aqui no arroz. Vai ser pro arroz, né? É. Também eu não ponho muito óleo. Vamos ver, mostrar o quanto que é. É, não é muito não. Não, não ponho muito, porque não dá certo. Muito óleo faz mal. É, e fica um arroz meio pesado também, né? É. O fogão não precisa ninguém me dar, porque o meu fogão é chique. Seu fogão tá bom já, né? O fogão é chique. Olha, nós estamos dando risada. Não é capaz de alguém dar mesmo. Se quiser me dar, me dá uma casa com a cozinha completa. Ai, meu Deus do céu. Vou ganhar, mas não é muito. Pode ser uma casa de tapera, sim. Tudo bem, né? Pode ser uma cozinha de tapera, eu aceito. Cozinha de tapera é de pau-pique, é isso? De pau-pique, é. Já pensou? Nossa, uma cozinha de pau-pique. Nossa, mãe do céu. É óleo, tempero pronto e arroz. É, óleo e tempero pronto. E a água que você vai colocar no arroz? E a água que eu vou colocar. É, já é quente. Já é quente. Tá, é essa aí que está fervendo. É, eu vou fritar aqui o arroz. Ah, você frita ele. Uhum. É. Você frita até começar a ficar moreno ou não? Não, eu vou só dar uma fritadinha. Tem vezes quando eu estou com pressa, eu faço até sem fritar. Até sem fritar. É. E dá certo? Dá. Olha, eu vou pôr água. Põe tudo água aí? Põe tudo. Esse tanto de que você está acostumado a fazer já é o tanto certo seu, né? Às vezes eu ponho mais um pouquinho. Aí você não vai contar porque você não sabe quanto tem de arroz e quanto tem de água. Arroz tem cinco canequinhas. Ah, cinco canequinhas? É. Cadê a caneca? Peraí, eu vou mostrar para você. Deixa eu pôr água aqui para pegar. Ah, para o outro, né? É. Por mais um pouco. Isso aí tem o quê? Tem quase um litro. Não é mesmo? Um litro. Um litro, né? É. Um litro de água. Então nós vamos conseguir uma medida do Alexandrino hoje. Peraí, de arroz? É. Do arroz, né? Depois você mostra a canequinha. O que é isso? Dei pressa, né? Deixa eu mexer isso. Poxa, que precisa botar água aí mesmo? Precisa. Porque senão ele não cozinha. É, é porque senão ele não cozinha. Mas precisa, não muito. Eu já vou pôr, viu? Não muito, né? Ele não solta uma água? Solta, mas é bem... Tá vendo? Ele soltou um pouco, olha. É, então eu estou vendo que tem uma... água aí. Olha lá, ó. Tem, tem bem água. Tem, bem água. Só vou pôr só um pouquinho. É porque ele solta mais, porque ele está com um pouco madinho. Ele não estava verdinho, verdinho. Verdinho solta menos água? Solta menos água. Ah, tá. Você sabe, tem hora que eu me atrapalho no fogão. É, eu ainda fico perguntando, né? É. Não, não é por isso. É porque eu sou meio doida mesmo. Tá vendo? Já está mudando de cor. Tá ficando mais branquinho, é isso? Ele está ficando... Mais clarinho? Mais clarinho, ó. Tá mesmo? E está um cheiro bom, viu? Eita. Tá vendo? Ai, 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 ai. Aqui, ó. Ah, a canequinha dela é essa. Uhum. Olha a canequinha dentro de ela. É cinco dessa canequinha? É, coloquei. É. Ah, cheia? Uhum. Até a boca? É, até a boca. Mostra aí pra ver como que é. Bota uma canequinha aqui. Ah, é cinco dessa aí? É. E pra um litro de água? É. Puxa, Bito, conseguimos a medida da Alexandrina. Só essa. Só essa. Só essa daí que tem medida. Só a gente não tem. Essa aí você deixou. É. Olha o açúcar no bife e também eu vou medir. Tá vendo aqui? Isso aí é pro bife, Alexandrina? Mas é açúcar? É açúcar. Tu bota açúcar no bife? É. Essa não vai ver. Só um pouquinho. Ah, mas você queima ele antes. É, aí, ó. Uau. Tá vendo? Só um pouquinho. Que doideira. Olha lá. Queima mesmo? Uhum. Queima mesmo. Olha lá, tá queimando. Não vou deixar queimar, amor. Agora é que eu ponho o óleo. Já é? Tá bom. O meu pode ser bem passado. Ah, tá. Não sei como é que você gosta. Olha, tá vendo? Ele fica moreninho quando você põe o açúcar. É, ele fica escuro já, né? Parece que já tá até... É, mas pra não queimar a carne. E ele fica macio. Ah, ele é moleque. Eu achei que era moleque a carne. Ah, sim. Ah. E a hora de soltar tem uma hora certa também, né? É. Ele já tá bom de soltar, tá vendo? Aí, ó. Porque como você deixou ele de molho, ele já tá bem molinho, né? Aham. Agora você canta ele. É, agora canta pra acabar de secar. Muito é o que vai dividir, senão vai queimar, né? Você faz no fogo alto, Alexandrina? Eu, é. No fogo baixo não dá certo, porque ele vai... Ah, você faz no alto. É, porque, sabe, no fogo baixo, ele vai ficar muito lento do fogo e vai amolecendo, empapando. Ah, então é no alto que você faz. É, é no alto. Aí, tá vendo? Hum, entendi. Aqui, ó. O mais solto do que esse aqui, só se pôr em um por um. Gente do céu, é muito solto mesmo. Como que a mulher reparou isso aí? Eu não tinha nem visto. Você já pensou? A mulher lá no vídeo, ela viu. O mais solto do que esse aqui, só se pôr um por um na panela. Só se pôr um por um. É, tá assim. Aí não vai dar certo. Que ótimo. Olha, daqui a pouco tá bom de pôr... E você põe aí na panela o leite de coco e o... O leite de coco e o azeite de dendê. Aí eu vou pôr um pouquinho de água. Só um pouquinho. Mais água. É, porque eu vou pôr o... Já ficou uma meia hora aí a leite de dendê, né? Já, né? Já. Só um pouquinho. Mais água. Só um pouquinho. É só pra não secar, né? É, só pra não ficar um caldinho. Agora, ó, eu já vou pôr o leite de coco e o azeite de dendê. Aí ele cozinha um pouquinho o azeite. É, cozinha um pouquinho. Nossa, olha que bonito. Tá cheiroso já. Uhum. Olha lá, vamos pôr o leite. Ó, agora eu vou azeite de dendê. Tá vendo? Agora vai mudar a cor do bicho. É. Tá vendo, ó? E quando é o verdadeiro, não precisa... Tá vendo? O verdadeiro aí, ó. Já dá cor, né? Já dá cor, ó. Tá vendo, ó? O verdadeiro. Agora o mentiroso não dá assim, não. Ah, você botou, não foi quase nada dele. É, olha. Aqui, ó. É. Vou mostrar quanto que os outros vidinhos é. Aí, ó. Meio? Meio? Não, não deu meio, não. Não deu nem meio, né? Sei lá, deu. Um quê? Um quarto? Sei lá como que é que é mesmo. Esse aí, acho que deu meio copo, no máximo. Aquele copo pequeno de 100 ml. 100 ml. Bem pouquinho. Esse que é da Bahia, verdadeiro. Até que tem uma baiana aqui, ó. Tem uma baiana no vidro e tem uma baiana fora dele. Então, é, fora do vidro. E leite de coco. Olha, ó. Leite de coco também. Esse aí vai em tudo, não vai? Ah, eu deixei na geladeira, sem querer. Besteira, né? É. Ó, o leite de coco vai mais. Vai tudo? Não. Não colocou tudo? Não pode tudo, não, também. Ah, vai deixar um caldinho adiante. É, um caldinho, mas não põe tudo, porque... Vai ser muito, Célia. Vai ser muito. Olha a cor, olha a cor. Nossa, que cor linda, gente. Vê? Isso aqui, nossa mãe do céu, levanta qualquer de conta, tá aí. Não dá pra tá ruim isso. Impossível tá ruim. Muito gostoso. Impossível. Eu vou esperar o almoço pra nós comer. Nossa, tá muito gostoso. E já tá cozinhado o machixe, não? Já. É, então deu 40 minutos aí de fogo, é. 40 minutos, né? Mais ou menos, 40 minutos. Eita, comida boa. Nossa, tá muito bonita. Vamos pôr lá? Vamos. Já dá pra nós comer, né? Já. Você tá com fome também? Eu tô. Que hora que é agora? Já deve ser mais do meio-dia. Mais eu acho que não. Não? Nossa, olha, você filmou aqui. Deve ser meio-dia. Você filmou? Tá muito lindo. Nossa, muito bonito. Tá cor de comida gostosa. Nossa, tá muito gostoso. Bom pessoal, chegou a hora terrível de ter que experimentar a comida Alexandrina. Hum, que delícia. Tá muito gostoso. Com muito esforço, estou comendo. Um arroz soltinho e o machixe com dendê e leite de coco. Leite de coco e a leite de dendê. Olha, que não tem peixe aqui, mas a minha imaginação tá falando que tem. Hum. Delícia, gente. Se vocês não conhecem machixe, experimente. Eu comi cru, ela não gosta, mas eu achei uma delícia. Cru, dá pra fazer uma salada. Desde que ele seja novinho, né? Não pode ser maduro, né? Não pode ser resistinho também. Olha, e ele não dissolve. Eu pensei que ele ia derreter mais até. Por causa de estar maduro, ele fica firme, né? Mas ele ficou molinho, ó. Gente, maravilhoso. Uma delícia. Obrigado. De nada. Vamos almoçar gostoso hoje. Meu estômago agradece. Adriana, você perdeu, viu? É, Adriana. A gente esperou você vir. Eu esperei você vir e você não veio. Você vai comer amanhã, mas o gosto, tenho certeza que não vai ser o mesmo que esse. Fresquinho, assim. Ah, mas vai estar melhor. Tá melhor? Um dia pra outro ele vai estar melhor. Ah, então vou comer amanhã. Pessoal, devido aos inúmeros abraços que a Alexandria quer dizer, me pedem pra dar pro Alexandrina. Eu vou ser o portador de todos eles. Vocês considerem se abraçando a Alexandrina. Quem mandou beijo, quem mandou abraço. Alô! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto